Olá, meu nome é Delielle Fogues, eu sou nutricionista e hoje é o dia nacional da saúde. E é sobre isso que eu queria falar com vocês, sobre essa definição de saúde. Nós sabemos que a definição de saúde, ela engloba não só os aspectos físicos, mas também os aspectos emocionais, psíquicos e até sociais do ser humano. Não tem como a gente não olhar para todos os âmbitos desse ser humano. A gente pode até priorizar em alguns momentos um olhar mais específico para uma coisa ou para outra, mas a gente precisa lembrar que o ser humano é esse ser integrado. Por exemplo, na alimentação, na nutrição, a gente sabe o quanto o nosso intestino está conectado com as nossas emoções. E a gente tem isso comprovado através da teoria do que nós chamamos de enche-intestino-cérebro. Parece que algumas bactérias aumentam a produção dos hormônios que nos deixam ainda mais felizes, que é, por exemplo, o hormônio da serotonina. Ou seja, existe uma regulação dentro do nosso próprio sistema. E imagina isso em todas essas camadas que a gente estava conversando, no aspecto emocional, psíquico, social. Então, a ideia da gente olhar para a saúde é olhar de uma maneira integrativa. A gente sabe o quanto os nutrientes específicos, eles nutrem cada célula de uma maneira muito física. Mas a gente também sabe que é aquela comida de pó, aquela comida acolhedora que nutre a nossa alma. Então, como que a gente reúne tudo isso e define o que é saúde para cada um de nós? A saúde, ela tem que ser olhada de uma maneira muito única. Para cada indivíduo, ela é de um jeito e ela pode ser totalmente integrativa. E é muito legal estar aqui com vocês falando sobre isso hoje. Então, nos vemos no próximo vídeo.